Saia, ropa o dedo e a covarde Vem aqui no barato, ropa o dedo Saia, vem e na moda Trabalho, trabalho, no cordeiro Soco o da requeira, sempre é por suka Todas as minhas causas do maneiro da música Esa é teостira da ovo, no posso te arrega a ti Da a decolivo, na precovia, no tigo, el estado atriba a ti Começa a a equirro e medalla en chaniz Da a exo de riqueira, no tigo, no tigo, não tigo, não tigo Conheco o trigo, do primeiro a meia Dio, tem a batu ali, saúba a competição Que lhe eu me chamo a alta benciva Que elas estão com as gangas Como a malha fica Que não me cavalei Ai, ela não nos vamos Como a malha fica Mas 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 a malha fica E mas eu te塗a Tudo que quando a sua vida ela vai Música 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 Música